Bem-vindo a Identificar problemas de ergonomia usando a lista de metas de ergonomia. Este curso leva aproximadamente 15 a 20 minutos para ser concluído. Contém áudio, portanto, verifique seus alto-falantes e ajuste o volume. Caso queira ver algumas dicas sobre como se movimentar neste módulo, selecione o ponto de interrogação antes de continuar. A ergonomia é um processo de melhoria contínua. Reconhecer problemas de ergonomia é o primeiro passo deste processo. Este curso mostra como encontrar problemas de ergonomia comuns no seu local de trabalho, usando a Ergonomics Hit List. Também descrevemos algumas das melhores práticas para ajudar você a evitar os problemas e o risco de desenvolver distúrbios musculoesqueléticos associados a esses problemas. A Ergonomics Hit List é uma simples ferramenta de observação que foca principalmente em posturas desajeitadas e altas forças no local de trabalho. Dois dos principais fatores de risco conhecidos como causas de distúrbios musculoesqueléticos.